E aí, seja muito bem-vindo ao meu canal, vamos lá para mais uma game que faz muito tempo como eu jogo não. A gente está no dia 23 e 24 de janeiro, eu joguei no final de dezembro. Eu vi umas partidas, acho que eu joguei umas duas ou três diárias no começo de janeiro, depois não joguei mais, então não sei nem como que está. Pelo que eu vi a atualização é a mesma ainda, não lançaram nenhuma outra atualização. E vão atualizar mais um campeão, Swain, 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 Swain. Eles vão mudar o Swain. Não sei, não li nada sobre, mas a atualização é a mesma, mas já tem uma aqui programada, por de certo ela vai cair amanhã. 8.2, até então eu estava na 8.1, que é a mesma desde o ano passado. Vamos ver o que vai mudar. Deixa eu começar a partida. Eu ajudo a perder os campeões, o que eles vão mudar nos campeões? Vai ter algum que eu jogo que vai ter mudança? Sona. Ixi, Sona, Sona, Sona. O que será que vão fazer com a Sona? O que será que vão fazer com a Sona? Vão devolver o poder da Sona? Será que eu vou nerfar mais a Sona? Eu acho que eu vou nerfar mais a Sona. Vamos ler? Não li ainda. Fiquei ansioso. E agora fiquei meio ansioso. Deixa eu ver os itens. Itens, itens, itens. Vamos ver os itens. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Só encantamento mesmo. Ecos das runas. Itens de suporte. Itens removidos. Pedra da visão removida. Realmente, pedra da visão, era um mito que raramente você via. Não via. Rupi da visão. Asserção da rainha gélita. Foi removido? Talismã. Por que foi removido? Lista de itens removidos. Ué. Face da montanha. Missões de itens. Missões. Itens de sentinela. Ao completar uma missão de item de suporte, agora você ganha o ativo da pedra da visão. Em vez das antigas recompensas da missão. Prisão gélita. Novo. O novo modelo. Ao final da missão, o item será aprimorado e se transformará no olho gélido, que pode armazenar até 3 cargas de sentinela. Então, fantasminha morreu, né? Porque antes fantasminha era do Morelion. Aí mudaram o Morelion e transferiram os fantasminhas que eram do Morelion para esse item que era da rainha gélita. Então não existe mais. É isso mesmo? Foi removido a ascensão da rainha gélida. Caramba! Que saco, meu! Eu ia jogar, mas eu vou comentar sobre isso agora. O item da árvore da rainha gélida é novo. O novo modelo. Ao final da missão, o item será aprimorado e se transformará no olho gélido. Que pode armazenar até 3 cargas de sentinela. Então não vai ter mais evolução. Depois você só compra esse item e ele é aprimorado, pelo que eu estou entendendo. Não vai ter mais avanço. É isso mesmo? Ah, aqui ó. Cume do ladrão. Cume do ladrão não é um item da selva. Hum, a penalidade de recarregamento da árvore do cume do ladrão arcana agora também se aplica aos abates de monstros não épicos. Qual é? Não é da selva, mas se aplica também. Bloqueio abate de tropas. Tá. Twisted tree line. Os antigos itens de suporte e sem sentinelas continuarão. Runas. O recurso de correções e bug das runas. Novo. Reordenar agora você pode... Novo. Reordenar agora. Reordenar. Agora você pode arrastar e soltar suas páginas de runas ao reordená-los no Inventará. Isso aí é bobeirinho. Determinação. Aqui são as runas. Inspiração. Tadadada. Decisão. Acho muita informação para as runas. Acho que deveria ser algo mais detalhado. Ops. Menos detalhado. É muita informação. Você acaba se perdendo. Vamos ver a zona, gente. Tô curioso. Placar. Grupos. Clique display. Itens de tropas. Vamos por parte. Vamos pro campeão. Campeão fica de ver a zona. O que que vamos fazer com a zona? É o único que eu jogo, tá? Mas vai ter mudança no eco. Velocidade de ataque adicional no nível. 1. Era 0%. Agora vai ter 10. Tomou um buff. Evelyn. Dano do E. Dano do E. Dano não fortalecido. 4% de vida máxima do alvo. Tomou um nerf. Tomou um nerf. Evelyn tomou um nerfinho aí. O Q também do E. Ezrio. Ezrio também tomou um nerf. Era 15. Disparo místico. Dano base. Era 35 ou 55. Foi pra 15, 40 e assim vai. Jinx. Dano de ataque. Também tomou um nerf. Foi nerfado. Passiva. Antes ela ganhava velocidade de ataque quando... Acho que era isso, né? Quando abati uma torre ou abati um campeão. Agora foi atualizado. Animada demais. A velocidade de ataque de anime-se não acumula mais. O novo. Maior que 9.000. A velocidade de ataque de Jinx pode exceder o limite enquanto ela está animada. Ixi. Aí é um problema. Aí vai ser que ele penta lindo. O que? Atualizado. Velocidade de ataque da metralhadora. 30. Permanece no início. Mas... Ele vai ganhando. Tá vendo? Tomou um buff. 30. 55. Ela vai ganhar mais velocidade de ataque durante a partida. Aqui zika. Removido. A metralhadora não ganha mais acúmulo com base no nível de Jinx. Zika. Passiva. Nananana. Dano de ataque. Tem muito mal nerf. Multiplicador. E o que? Eu tomou um buff. Aqui eu tomo um buff de 1 aí no dano de ataque opcional. Mausarrar. Multiplicador. 0,8. Era o que aplicava. De poder de habilidade. Caiu para 0,65. Tomou 1 nerf. A ult dava... O tempo de recarga era 120. 180. Agora é 140. 110 e 80. Vai ter um pouquinho mais tempo aí para ultar. Apesar que era bem chato mesmo. Mausarrar estava muito rápido. Legal. Gostei. Nunu. Agora o Nunu também causa dano mágico adicional em ataques básicos. Agora o W também acumula o poder de habilidade em ambos os altos. Nunu não está indo muito bem no momento. Não está indo mesmo. Eu comprei Nunu faz muito tempo que eu não jogo com Nunu. Acho muito chato jogar com Nunu. Ele é meio selva, meio suporte e sei lá. Não tem muita jogabilidade com Nunu. A ult dele é muito demorada. Ele vai ultando, 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 ultando e demora muito. Não tem muita estratégia com Nunu não. Novo. Essas monstras. Agora bem alimentada com 7, 3, 5, 7, 9 e 11. Isso é novo. Mais 5 a cada 100 de poder de habilidade. Então agora é uma boa fazendo Nunu full AP. Certo? Se eu podia fazer ele meio híbrido. Petank. de dano mágico em ataques básicos. O W também ganhou um novo aí. Dedos mágicos. Agora aumenta o poder de habilidade de ambos os alvos em 40%. Legal. Então ganhando um poderzinho pro Nunu que ele ganha campo. No game. Warn. Warn eu nunca joguei com esse cara. Não sei nem como que é, gente. Mas ele tomou... Ele tomou um nerf aí no tempo de recarga. A sua ult. Ele vai demorar um pouquinho mais pra ultar. É... O último ponto lá ele tinha 70 segundos de recarga. Agora tem 100. Incontrolável. Foi removido. Enquanto o Warn não fica mais incontrolável durante esta habilidade. Pantheon. Estamos mudando a forma como as habilidades do alvo único atraem o foco de ataque das tropas. O que impactará muito o funcionamento da passiva de Pantheon. O W edge de Zeonia. Tropa OP. Não bloqueia nem é mais consumido por ataque de tropas de cerco. Sona. Sona, o que fizeram com a Sona? Devolveram. Ah, gostei. Muito bom. Ela não vai gastar tudo aquilo mais de mana. Muito legal. Estava usando muita mana. Sona. Nossa. Se usava o W já era. Ia tudo. Custe de mana do que reduzido. Reduzido. Exageramos um pouco nos enfraquecimentos feitos na Sona devido a reformulação das runas. Por isso vamos restaurar um pouco sua capacidade de cutucar na roda. Realmente. Logo que mudou as runas. Eu estou aqui com Sona no mapa ascensão. Eu fiz pentakill. Eu nem sabia controlar direito aquelas runas lá. Mas deu um pentakill. Realmente ela estava muito cotoco. Mas eles nerfaram demais. Tiraram muito poder. Ela ficou muito fraquinha. Mas eu vou ver aí. Acho que deixaram como estava antes. Legal. Vine. Vine. Velocidade de ataque por nível reduzido. Dano de ataque adicional. Vixe. Mais. Dano de ataque adicional do R reduzido. Ah tá. Vine está simplesmente forte demais no momento. Muito. Muito forte. A lotada era né. Vamos ver agora. Foi reduzido em 10, 20, 30. Caiu. O dano de ataque da ult. Muito bom. Gostei. Aqui ele fala das atualizações das ilustrações. Não me interessa. Atualizações das ilustrações da CMF. Beleza. Itens. Já vimos. Itens de suporte. posta. Triline. Os antigos itens de suporte. Sem os sentinelas. Continuarão. Nesse mapa. Unas. Falando dos recursos das Unas. Também não vou ler. Acho muito chato. Muito detalhe. Tinha que ser um pouquinho mais. Mais objetivo. Habilidades de alvo único, isso aqui eu não sei o que é Vamos ver, habilidades que causam dano em um único alvo desviam o foco de ataque das tropas Campeões com habilidades de alvo único como Pantheon, Cassiopeia, colocam seus adversários de volta em uma posição complicada Ou eles reviram o foco de ataque das tropas ou apenas aceitam a punição dada por eles Ao mudarmos essa mecânica, jogar contra esses campeões fica muito mais intuitivo e fácil de balancear Habilidades afetadas, clica aqui para expandir Não tem o link, acredito que isso está na web Não tem o link aí para expandir Atualizações das barras de vida, acho que vai ficar melhorzinho Agora no momento da morte é pontuado por uma breve animação com a cor da equipe A animação aparece em jogadores Objetivos épicos e estruturas As animações da barra de vida dos jogadores podem ser desativadas no menu opções Para quem tiver um computadorzinho aí que roda LOL engasgando, é bem legal remover mesmo Porque isso aí é só um efeito visual Seleção de campeões, atualizações das barras de vida, placar Na prática este recurso foi lançado na 7.3 Mas sempre apresentou problemas, agora ele voltou a funcionar Não sei nem o que é, vou falar toda a verdade É de marca Agora você pode passar o mouse por cima do nome de um jogador no placar Para saber o nome da skin que ele está usando Minha ultimate está carregando Agora você pode executar pings de ultimates no bate-papo para todos os jogadores do placar Mas você só pode ver os tempos dos aliados É claro né, lógico que você não vai ficar pingando aí no mapa Mostrando para o inimigo que você está com a ult pré-preparada Isso é muita burrice isso Grupos, grupos abertos, agora você pode convidar qualquer jogador para o seu grupo Em vez de impedir que os jogadores sejam convidados a partir da tela do saguão Agora teremos uma notificação ao lado do botão da fila Indicando que todos os jogadores podem entrar na fila daquele modo Isso aí não faz sentido você ter um grupo de pessoas que não está na sua lista de amigos Isso daí não faz sentido Grupo aberto Não está na sua lista de amigos porque você vai chamar para jogar Seleção de campeões será ativada em algum momento durante a atualização 8.2 Prévia das skins de aliados Agora você pode ver as skins que seus aliados selecionaram no final da seleção de campeões Junte uma equipe completa de guardiões estelares para ofuscar os inimigos Imagina o tanto de luz que não vai ter Itens de tropa Agora as tropas tem itens em seus inventários que implicam mecânicas que ficaram ocultas anteriormente Estão fazendo tudo errado É um som Nenhuma mecânica foi alterada Itens de tropas Itens de tropas Eu acho que seja isso porque eu tive muito problema com o replay quando o meu nome de usuário do meu computador tinha caractere Meu nome é André e havia um acento e eu não conseguia assistir os replays por causa disso Eu acho que deve ser isso Eu acho que deve ser isso Esse Ligue Display Corrigido um problema que fazia com que as imagens fossem carregadas com uma cor só em vez da ilustração Corrigimos um problema que as configurações de energia não estavam funcionando corretamente Configurações de energia relacionada ao que? Relacionada ao jogo? Eu tive alguns problemas de desligamento inesperado enquanto eu jogava Será que é isso? Não sei A coleção de proteções da tela padronizadas no Ligue Display foi removida Agora se os jogadores não selecionarem uma proteção de tela Um ou um papel de parede nada muda Gente, não estou entendendo esse Ligue Display, será que é o perfil? Estão entendendo? Adicionamos várias artes, inclusive ilustrações atualizadas de campeões como Evelyn e The Witch Continuaremos atualizações na seleção de artes Para saber sobre futuras atualizações, confira nossas perguntas frequentes Aqui Acho que acabou por aqui Ah, ele vai falar sobre alguns bugs Nananã Tem vários Chromas lançados Legal Gostei da nova atualização Que vão devolver o que a minha sonatinha De custo de mana Acho que deveria devolver também o dano Que o que aplicava Não foi devolvido o dano, foi devolvido o custo da mana Ela vai usar praticamente os mesmos custos Mas o dano ainda não foi devolvido Foi devolvido o custo da mana Acredito que em breve eles devolvem Porque a coitadinha está com mais O super tropa tem mais dano do que A própria sonatinha no game É... A Arauto também Tem mais rita só Eu vou ficando por aqui Na verdade eu iniciei essa partida para jogar Mas eu vi que havia uma Uma nota de atualização programada Acredito que vai acontecer hoje ainda 8.2 Ainda está na 8.1 E já tem uma atualização disponível Eu vou ficando por aqui Um abraço, um beijo Até a próxima Tchau!